Olá, família Através dos Espelhos, tudo bem com vocês? Esse vai ser o nosso primeiro vídeo aqui, ó, que tem um piscar-pisca de novo! Os vídeos não estavam mais sendo piscar-pisca, porque o meu piscar-pisca estava quebrado, estava sendo super difícil pra acender ele, mas aí hoje a gente trocou as... A gente não estava muito animada no fim do ano, mas a gente falou, não, a gente tem que trocar, vamos fazer uma decoração legal, aí a gente colocou aqui tudo direitinho, por isso que eu estou deixando bem aberta a câmera pra vocês conseguirem ver. E esse é o nosso vídeo, que já é tradicional desde o ano passado, do nosso vídeo de ação de graça, mas eu sei que a data não é tão forte aqui no Brasil. E a minha intenção não é ficar, tipo, ah, enaltecendo só porque é uma data americana, né? Não tem nada a ver, mas eu acho que é porque é muito legal, eu acho que a nossa vida é assim. Igual um rádio, sabe? Se você coloca numa rádio, você coloca a sua antena pra pegar aquela frequência, e é aquela frequência que você vai receber. E se a gente colocar a antena da nossa vida numa frequência de amor, de paz, de gratidão, é isso que a gente vai receber de volta, então eu sempre gosto de parar um pouquinho e agradecer junto com vocês pelas coisas boas, porque muitas das coisas boas desse ano, dos outros anos, foram vocês que me proporcionaram, por assistirem o canal, por interagirem, por se inscreverem, por gostarem do vlog, então eu devo tudo a vocês. Nada mais justo do que fazer um vídeo contando tudo com vocês, né? E olha, eu tô gripada faz muito tempo, gente, todos os vídeos. Eu tô fazendo assim, ó, o tempo todo. O Thiago, que editou um dos meus vídeos, ele quis me matar, porque deu muito trabalho, mas, gente, tá difícil, deve fazer umas duas semanas que eu tô gripada, mas bom, isso não é uma das coisas pra agradecer, isso é uma das coisas pra reclamar mesmo. Mas eu quero muito falar desse ano pra vocês, que foi um ano, gente, que foi muito diferente. Tudo mudou do vlog e do canal esse ano, foi uma coisa que eu não esperava. Eu fiz uma listinha de desejos no vlog, acho que eram 16 métodos pra 2016. E várias coisas que estavam ali eu consegui. Primeiro que a gente conseguiu 5 mil inscritos aqui no YouTube. Era, tipo, minha meta do ano todo e a gente já tá com 6 agora, então a gente conseguiu antes do fim do ano. Foi muito incrível, espero que a gente chegue a 7 mil antes do fim do ano. Então, se você tá vendo aqui e não é inscrito, se inscreve, me ajuda! A gente conseguiu também mil seguidores na fanpage. Eu sempre deixo todos os links ali na descrição. Então, se você ainda não segue, vai lá, gente, porque vale a pena, porque eu tô me esforçando pra fazer vários conteúdos legais pra vocês. Então, conseguimos mil na fanpage e mil no Instagram. Fiquei super feliz, era uma das minhas metas. Outra meta, assim, que não era, sabe, pro blog, era pro pessoal mesmo, era fazer nosso almoço de noivado. Se você acompanha aqui o canal, a gente ficou noivo em outubro do ano passado. Só que, tipo, a gente já tinha comprado a aliança, a gente já sabia que a gente queria fazer um almoço, com os familiares e tudo mais. Só que o Chaco queria fazer um vídeo de surpresa, eu acho que também é especial, né, super legal. Então, ele ficou com a aliança, e eu não sabia quando é que ele ia pedir, mas eu fiquei em cima dele, tipo, vai amor, vai amor, eu quero usar a aliança, vai amor, é tão bonita. E ele não deixou nem ver a aliança, gente, eu só vi no site mesmo, da hora que a gente foi comprar, que ele escolheu junto. Mas ele não deixou nem ver quando chegou. Então eu fiquei, tipo, ai, super ansiosa, né, o Chaco dele. E aí ele me pediu em casamento, né, se você não viu, tem um vlog desse dia. Foi no Starbucks, foi super bonitinho, uma climinha romântica, assim, no Starbucks é a vida paulista, que a gente vai sempre. Só que aí a gente deixou pra março, que é a data que a gente faz aniversário de namoro, a gente já fez quatro anos juntos, pra gente fazer um almoço. E, gente, deu muito trabalho, sério, eu cheguei a acreditar que não ia sair, que não ia dar certo, que ia ter que adiar mais. Só que a gente queria fazer naquela data, aquele especial pra gente. E deu tudo certo, nós conseguimos, conseguimos pagar tudo, a gente teve muita ajuda, a gente ganhou cada coisa fofinha, a gente, pra nossa futura casa. Tem o vídeo, tem tanto o vlog do pedido de casamento, quanto também o vídeo dos nossos presentes, tem também o vídeo do noivado em si, do almoço, tudo isso eu fui compartilhando com vocês. Foi um momento muito especial, assim, pra quem pergunta, vale a pena fazer noivado? Vale. Não pelos presentes, porque a gente não tava esperando, mas pelas pessoas mesmo, que acompanharam a gente, pelas lembranças que a gente tem, foi maravilhoso, em todos os sentidos. Outra coisa muito legal, voltada pro pessoal, é que eu sempre tive a vontade de viajar com o Thiago, pelo menos uma vez por ano, pra algum lugar. Aí no ano passado a gente juntou, eu juntei dinheiro, eu tava trabalhando e ainda não tava, aí eu juntei dinheiro do meu seguro-desemprego, do meu estágio, pra gente comemorar nossos três anos juntos, e a gente foi pra Brotas, também tem vlog, gente, tudo que eu tô falando tem vlog, tá? Só você jogar lá no YouTube, coloca Brotas Alana Baços, vai aparecer. Coloca noivado Alana Baços, vai aparecer. Mas então, e aí esse ano, eu tava estagiando, só que eu tava pagando faculdade também, então o dinheiro, tipo, não dava pra nada, tava péssima, assim, a questão financeira. Ainda tá meio péssima, mas eu tô torcendo que vai melhorar. E aí eu falei, ah, não vamos conseguir, né? Só que aí a gente começou a ver lugares bem baratinhos pra ir, a gente foi pra Atibaia, eu já fui pesquisando, eu sou aquela pessoa que vai pesquisando, antes da coisa poder acontecer, sabe? Eu amo pesquisar viagens, assim, os produtos sonhos. Porque aí eu penso, bom, se surgir a oportunidade, eu já sei pra onde eu quero ir. Então aí o Thiago falou, ah, vamos viajar pra algum lugar, assim? Aí eu comecei a pesquisar, um lugar baratinho, Atibaia é muito perto de São Paulo, então a passagem de ônibus era muito barata. Diferente de Brotas, que eram 4 horas de ônibus, lá é tipo meia hora, você chegou a 40 minutos, você pegar muito trânsito, assim, né? Uma hora. Mas foi super, foi super tranquilo de ir, ficou bem baratinho, a gente conseguiu, então é mais um desejo realizado. Agora, referente ao blog e canal, gente, tudo mudou, eu queria muito ir em eventos, porque eu queria conhecer as marcas, eu queria fazer o blog crescer um pouco mais, ter mais conteúdo pra mostrar pra vocês, mais produtinhos pra fazer resenha, e construir mesmo uma amizade, sabe? Coisa que antes só acontecia com blogueiras maiores, porque antes não tinha muito evento pra blogueiras menores, só marcas muito grandes que entendiam esse negócio de blog e que davam atenção pra blogueiras e pra youtubers, instagramers, essas coisas. Só que esse ano, parece que deu uma revolucionada, e começou a surgir vários eventos de empresas menores também, que convidavam a gente, blogueiras menores. Então, gente, eu fui em tanto evento do meio do ano pra cá, tanto, 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 que eu não sei nem contar pra vocês, acho que mais de 10, provavelmente. conheci tantas pessoas legais, eu fiz muitas amigas aqui na blogosfera, minha amizade é sincera mesmo, quando vocês perguntam se tem amizade no YouTube, tem, a gente conhece pessoas muito legais. Eu acho que também tem aquelas pessoas que são meio que colegas de trabalho, né, que a gente não cria uma intimidade, que às vezes até não combina com o nosso estilo de vida, mas eu conheci muita gente, assim, tudo a ver comigo, a Isa mesmo, que a Isa vai aparecer no vlog do evento da Glamour, a Tata, a Mari, a Pank já era minha amiga antes, tipo, muitas amigas de blogosfera, isso foi maravilhoso, eu conheci muitas assessoras, muitas marcas, eu ganhei vários produtinhos incríveis, produtos assim, que eu sonhava, sabe, coisas que eu sonhava, e eu ficava pensando igual o perfume da Carolina Herrera, eu acabei de ganhar, gente, eu fui tipo no lançamento dele, então foram muitas oportunidades muito legais pro vlog, a gente cresceu bastante, incrível, apenas incrível, eu tenho muito que agradecer. E eu consegui também fazer dois investimentos pro canal agora, eu comprei um tripé, eu achei um bem baratinho na Daiso, e ele é perfeito porque é pra celular, porque eu não gravo com a câmera, eu gravo com o meu Moto G2, e ele deu certinho, e o Thiago me deu de presente um cartão de memória maior, então, eram as duas coisas que eu queria fazer esse ano, eu queria comprar um tripé, porque antes eu tinha que ficar fazendo a maior maracutaia aqui pra conseguir gravar, e um cartão de memória maior, porque aí eu posso gravar por um tempão, e só depois passar lá pro computador. Então eu fiquei super feliz, eram os investimentos que eu tava querendo. Vamos ver, gente, o que eu acho que tem que falar? A faculdade, né, que isso daqui foi meu penúltimo ano, que eu consegui cursar, porque cada, olha, cada mensalidade ali, cada semestre, cada rematrícula, a gente dá um fiozinho na barriga, você fala, ai meu Deus, eu não vou conseguir pagar, ai meu Deus, eu não vou conseguir fazer a rematrícula, ai meu Deus, eu não vou conseguir passar, mas aqui estamos passando, ainda faltam as provas finais, mas tipo, até agora eu trouxe o final certo, comecei meu TCC. Então, gente, eu tenho muitas coisas pra agradecer. Gente, a quantidade de pessoas que eu admirava e que eu conheci esse ano, sério, quantas pensaram naquela pessoa, assim, tipo, gente, eu nunca vou conhecer aquela pessoa, vai. Se você realmente quiser, você vai, porque olha, surge cada coisa assim na nossa vida, que parece que quando a gente acredita, as coisas elas vão vindo pra gente, só do fato da gente acreditar que é possível, porque a gente, se eu pensasse, olha, nunca é possível eu crescer com o meu canal, nunca é possível eu ganhar alguma coisa, eu ir em algum evento legal por causa do meu blog, eu não ia nem investir, eu não ia nem pensar, sabe, mas eu sempre pensei, não, é possível. Inclusive, o livro da Tassi, o livro da Tassi fica aqui, olhando pra mim, um turmo do ladinho dele, fica na minha estante aqui, e isso foi uma coisa, assim, que eu falei pra ela, quando eu encontrei ela, assim, eu encontrei ela umas três vezes esse ano, gente, então, eu tô uma parça já. E eu falei pra ela que eu acreditei tanto no que ela disse no livro dela, de que é possível, de que se você trabalhar, se você sonhar, se você acreditar e focar naquilo, se aquilo fosse a meta da vida, que você vai conseguir, eu acreditei tanto, gente, que depois que eu li esse livro, as portas desse momento começaram a se abrir na minha vida, não porque o livro é mágico, já tem um vídeo só sobre isso também, ou porque a Tassi é mágica, porque eu sou mágica, mas porque tudo que você acredita, você corre atrás, e você consegue. Se você colocar aquela barreira do é impossível, tá muito longe de mim, tá muito longe da minha realidade, realmente não rola, né? Mas assim, eu conheci, ó, Evelyn Hagley, Raka Minelli, a Tassi eu já conheci, mas eu conheci de novo, a Raizani Cássio, eu soube que tem gente que eu nem sei se foi esse ano, ou ano que vem, mas vocês entenderam, não estava lendo, a Fabi Santina, tipo, muitas pessoas que eu admirava, pessoas que até meu irmão admirava, o Alteixo, que meu irmão era louco por ele, eu acho que a memória que meu irmão era louco por ele, assim, eu tive um evento com pessoas muito legais, pessoas que eu admirava, nenhuma pessoa que eu conheci eu me decepcionei, de verdade, assim, nenhuma pessoa que eu admirava antes, eu conheci e falei, ah, eu me decepcionei, não, foram sempre pessoas que eu, assim, mas tinha maior papo, foi super legal, e é isso, gente, eu estou, assim, super emocionada com esse ano, foi um ano que me trouxe muitas coisas boas, também foi um ano, assim, que eu fiquei doidinha, sabe? Foi um ano que eu consegui um estágio, que foi o tempo que eu fiquei mais tempo, assim, foi a época que eu fiquei mais tempo trabalhando, foram seis meses, e aconteceram lá coisas boas e coisas ruins, nesse estágio, mas passou, e, justamente, depois que eu saí de lá, eu estava querendo sair de lá, havia meses, mas eu ficava preocupada com o dinheiro, né, porque quem não fica? E aí eu ficava segurando, 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 os primeiros meses foram ótimos, mas já nos últimos meses, eu já não estava mais aguentando, no último dia eu fiquei tipo, Deus, me dá um sinal, eu saio daqui, eu fico aqui, porque eu queria muito ter um dinheiro para o fim do ano, que é justamente o que eu não tenho agora, eu não consegui fazer aquela reserva, para poder aproveitar meu fim do ano, e aí eu ficava segurando por causa do dinheiro, no fim eu não precisei me demitir, eles me demitiram, triste, mas assim, depois que eu saí de lá, muitas oportunidades do blog, do canal chegaram, então, às vezes, uma coisa acontece na sua vida, que você não quer, eu não queria de jeito nenhum sair de lá, porque o dinheiro, é lógico que faz falta, gente, porque o dinheiro é lógico que é importante, a gente tem que saber que tem mais coisa do que dinheiro na nossa vida, tem mais coisa do que a faculdade na nossa vida, tem mais coisa do que o emprego na nossa vida, então, às vezes, a gente está ali, ó, perdendo de um lado, para ganhar de outro, e eu ganhei muito, porque eu pude me dedicar bastante ao blog, ao canal, nesse meio, para o fim do ano, e é uma coisa que talvez eu não consiga fazer tão bem ano que vem, porque ano que vem eu vou estar no estágio da faculdade, né, então vai ser bem corrido, então a gente tem aqui, não vou conseguir ir em todos os eventos, né, vou ter que dar uma enxugada ali, afinal, é meu último ano na faculdade, né, gente, tem que terminar, vamos lá, foco, mas, eu aproveitei muito bem esses seis meses, e talvez era realmente isso que tinha que ter acontecido, eu ter tirado esse tempinho aqui, para fazer o blog crescer, conhecer mais gente, mais eventos, bom, com certeza, muita coisa que eu esqueci aqui de agradecer, eu agradeço muito a vocês, fiz amigos também, com todas as pessoas aqui que me acompanham, que acompanham por causa da faculdade, por causa da dica de moda, por causa de beleza, por causa do meu relacionamento com o Thiago, quando a gente ficou doido, quando a gente fez noivado, nossa, foi tanto recadinho fofo, então eu agradeço muito pela amizade que nós construímos também, tudo que acontece na minha vida, eu quero compartilhar com vocês, eu quero falar com vocês, tipo, não tem jeito, vocês são meus amigos, minha família, não é à toa que a família é através dos espelhos, e é isso gente, eu vou colocar aqui, eu acho que vou colocar umas fotinhos ao longo do vídeo, mas se eu deixei alguma coisa passar, também vou colocar aqui no final, para vocês sentirem um pouquinho dessa vibe, de gratidão mesmo, a gente tem que agradecer pelas coisas que você acontece na nossa vida, e deixa aqui embaixo, o que você quer agradecer esse ano, agradece, tira um tempo para passar com a sua família, para pensar, nossa, que coisas incríveis que vocês fizeram por mim esse ano, que coisas incríveis que a gente passou, momentos em família, momentos com os amigos, se você está meio desanimadinho, igual eu estava com esse fim do ano, é lógico, um ano de crise, um ano tenso, não deixa isso atrapalhar o seu fim de ano, junta a família toda, vamos decorar, vamos ver o que tem aqui, vamos limpar, vamos deixar a nossa casa limpa, bonita, para o fim do ano, são esses pequenos momentos que fazem a diferença na nossa vida, muito obrigado por tudo, muito obrigado por esse 2016, tão incrível, que ainda tem mais um mês, desenho de coisas para acontecer, e vamos lá, não desanimem, muito obrigada, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, porque agora vão começar de Natal, olha aqui a decoração, está incrível, vai ter vlog da semana, toda semana aqui de dezembro, vocês vão poder acompanhar tudo comigo até o Natal, vai ter die, vai ter dicas de livro, dicas de filme, igualzinho Halloween, eu gosto de fazer assim, especial de Halloween, especial de Natal, então dá seu joinha, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo.